Como é que é, malta? Espero que esteja tudo bem com vocês. Temos aqui mais um episódio de conversas com o Fábio Teles. E hoje vou-vos dar umas dicas, isto é mais para os homens, mas acho que para as mulheres também, talvez, de como não te sentires tão nervoso no primeiro encontro e coisas importantes que tu deves ter em conta para teres um primeiro encontro excelente e incrível. Vamos começar, então. Primeiro tudo, olha, subscreve o canal, que eu estou a tentar chegar aos 10 mil subscritores o mais rápido possível. Já me deves estar farto de ouvir isto. Se estás subscrito, adoro-te, muito obrigado. Se não estás, por favor, subscreve o canal, que é algo simples e rápido de se fazer. Uma das coisas muito importantes, na minha opinião, principalmente se tu não estás habituado a ir em primeiro encontro e se tu não estás habituado a sair, é tratares de ti ao máximo. Porque se tu te sentires confiante no teu aspecto, tu vais te sentir confiante no primeiro encontro, na minha opinião. Por isso, toma banho, não vais sem tomar banho, deixa de ser um porco. Toma banho, esfrega-te bem, lava o cabelo. Se não tens cabelo, olha, paciência. Mete um bom perfume, mete-se odorizante. Esforça-te um bocado, não vais com uma roupa da treta. Se bem que, pronto, se a pessoa estiver mesmo interessada em ti, como é óbvio, se tu não apareces a 100%, ela vai continuar interessada, provavelmente. Esforça-te. Se desforçar, acho que é bem melhor, porque tu realmente vais te olhar ao espelho e também saber que estás confiante, que estás bem vestido. Só preciso usar aqueles boxers só mesmo para aquele valor de energia e confiança. Aqueles boxers que tu gosta... Os homens que estão a vir sabem, sabem. Eles têm aqueles boxers guardados que raramente usam. Usa estes boxers. E, pronto, também usa perfume. Não metas muito perfume. Usa o perfume certo. Vocês sabem que eu sou o rei dos perfumes. Por isso, vão ver os meus outros vídeos, se querem um conselho. E isto é o primeiro ponto. Eu acho que isso é mesmo muito importante. É tu tratares-te e meter-te mesmo a 100%. Vai cortar o cabelo, o sorpreciso. A segunda coisa que eu diria é ter noção que não há muita coisa para correr mal. O que é que vai correr mal? Vais num encontro, vai haver momentos constrangedores. Vai preparado, vai haver momentos constrangedores. Vai haver momentos, vão estar mais calados. Mas, habituas-te a esses momentos. E mesmo o truque acredita é tu ires em vários encontros. E acredita que mesmo que tu vás em vários encontros, não é que fiques menos nervoso. Ficas é mais corajoso e apenas já estás habituado a esse nervosismo. E já não te incomoda. Ou seja, o melhor mesmo é terapia por exposição. E tu ires em vários encontros e pensa que é completamente normal tu sentires nervoso. Ela também se vai estar nervosa, muito provavelmente. Pode estar menos ou mais nervosa que tu. Mas é uma coisa completamente normal. Assume isso, interioriza esse nervosismo e pensa só que é uma emoção normal. E isso é que até torna o primeiro encontro algo entusiasmante. Por isso, não estejas a pensar que... Estou tão nervoso. O que é que vai acontecer? Vai haver momentos constrangedores. Sim, vai. Vai haver momentos constrangedores. Vai haver silêncios. Mas é tranquilo. É um primeiro encontro. Se ela já foi em mais primeiros encontros, também já vai saber disso. E tu, quando fores em mais primeiros encontros, tu também vais ter já essa noção. Por isso, não te preocupes. Vai na tua. Se fica confortável com esses silêncios, não há problema nenhum em haver silêncios. Não há. Só existe problema se tornares esses silêncios com os constrangedores. E só torna-se esses silêncios com os constrangedores se não te sentires à vontade com eles. Outra coisa é... Faz perguntas e também deixa a pessoa falar. E ouve a pessoa e faz perguntas sobre as respostas que ela te está a dar. E tenta mesmo procurar saber mais sobre a pessoa. Se tu tiveres mesmo interessado na pessoa com quem estás a ter o encontro, acho que isso facilita imenso. E acho que vai tornar o encontro muito mais orgânico e muito mais fácil. Mas, como é óbvio, se tu não tiveres muito interessado, vai ser mais difícil. E também vai depender muito da pessoa com quem tu vais sair. Se a pessoa for mais faladora, é muito mais fácil. E com certas pessoas mais introvertidas, tu vais receber... Vais também ter que conseguir reconhecer essa característica dessa pessoa e saber que não é ela que... Ela pode estar a gostar de ti, mas apenas é mais introvertida, por isso é que não está a falar tanto. Ou ainda não se sente muito à vontade contigo. Isso é completamente normal. Por isso não penses só porque uma pessoa está calada, seja um homem, seja uma mulher, que ela não está a gostar da tua companhia. Pode não estar a gostar. E és tu que tens de também conseguir ler, não é? Que tens de conseguir ler as características pessoais e físicas que ela está a dar. Ela pode estar a gostar de ti, apenas é uma pessoa mais introvertida. E tu tens de saber puxar por essa pessoa. Outra coisa muito importante é o contacto físico. Que acreditem, isto é tão importante, principalmente para os homens, porque isto é um trabalho dos homens principalmente. Tu tens de introduzir o contacto físico logo no início do primeiro encontro. Logo no início, quando a estás a conhecer. Talvez quando a vais cumprimentar, podes-lhe meter a mão nas costas a cumprimentar. Não é a mão na anca lá em baixo, mas tipo... Toca-lhe no braço quando estás a falar, agarra-lhe na mão, aprende... Se sentires que está um ambiente constrangedor, podes-lhe pedir um abraço, podes mandar uma piada ou, por exemplo, perguntas... Gostas de cães ou de gatos? Sei lá. Gostas de cães ou de gatos? E ela, adoro cães. Epá, eu adoro também cães. E dás um mais 5 e ficas a agarrar na mão dela. Como é óbvio, tenta não ser tipo um psycho ou um awkward ou tipo criar um ambiente super constrangedor, tenta ser tipo normal, tipo, se calhar como tu falarias com uma amiga tua ou com um amigo teu. Mas é muito importante tu realmente criares contacto físico no primeiro encontro, porque um dos erros que eu vejo imensas pessoas a fazerem é que atrasam imenso o contacto físico e depois, quando já passou um encontro ou dois, estão a tentar introduzir. Então é sempre cringe e constrangedor. E nunca... Epá, não parece certo. E realmente é muito importante o contacto físico e mesmo a tua expressão corporal para com a outra pessoa. Ou seja, toca-lhe no braço quando estás a falar, rir-te, toca-lhe na perna. Podes usar esta parte de trás da mão para lhe tocar na perna. Como é óbvio, não vais logo agarrar-lhe na perna, tipo, ah, maluco. Mas aprenda a tocar. Eu posso fazer um vídeo sobre isso. Se quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre contacto interpessoal e como tocar nas pessoas e como falar com elas. Pronto, como vocês sabem, isto é um bocado o meu ramo. Eu adoro pessoas em geral. Gosto de ir em eventos, gosto de falar com pessoas. E tenho alguma experiência, não sou tipo um pró. Pronto, eu acho que isso é mesmo muito importante. Portanto, tens de aprender a introduzir contacto logo no início do primeiro encontro. Senão, vai parecer muito awkward. Se introduzires depois mais tarde. Outra coisa é, vai preparado, vai com ideias. Ou seja, não vais, tipo, assim à toa e pensa que se acontecer algo que não estava programado, tu tens de saber adaptar facilmente. Imagina que tu estavas a pensar ir com ela a um certo restaurante ou um certo café. E chegam lá, o restaurante está cheio ou o café está cheio. Muitas vezes o que eu faço, se quero ir a um restaurante e não marquei, eu penso logo em dois restaurantes, ou até às vezes três restaurantes. E, por exemplo, vou a um primeiro. Se não houver nada, ok, tranquilo. Eu conheço outro restaurante, boi da bacana, vamos ali. Eu conheço outro café, mesmo top, vamos ali. Ou então, na boa, isto está fechado, está a boi, é cheio, não queremos ir aí. Vamos só dar uma volta a pé, vamos desgilar um bocado, vamos estar na boa. Vamos falar, eu quero é conhecer-te, eu quero estar contigo. O que interessa é a companhia, não é o lugar. Pronto, perfeito. Ou seja, prepara-te e está pronto. E prepara-te e está consciente que pode acontecer alguma coisa que vá contra os teus planos. E tu tens de estar pronto para modificar os teus planos rapidamente e de forma muito ágil. Para que não deis a perceber que tu, se quer, és uma pessoa insegura e que não pensa e não está preparada. As mulheres realmente gostam de um homem que está preparado e que cuide delas e que elas não se tenham que preocupar literalmente com ou nada. Tu vais piscá-las a casa ou elas encontram-se contigo e tu tomes conta de tudo. Não significa que de vez em quando não possa ser ao contrário, mas pronto. O primeiro encontro, principalmente, eu acho que isso é o trabalho de um homem. Eu acho que falei disto no outro vídeo, mas... Tu vai preparado para pagar. Se tu és um homem e não estás a querer pagar o primeiro encontro, tu és um panuco. Percebes? Que respeito é que tu esperas da mulher com quem tu estás a sair? Tu convidaste-a, principalmente, para um encontro e depois ficas ali a olhar no final para a conta, à espera que ela te pague metade ou que pague tudo. Eu não percebo. Eu nunca faria isso. Não foi assim como o meu avô me ensinou. Se eu convido uma pessoa, principalmente uma mulher, para ir comigo a um sítio X ou Y, estamos a falar em primeiros encontros, e mesmo no segundo e no terceiro, diria eu até, eu pago. A minha mulher não paga nada. Uma coisa é, por exemplo, se tu pagaste o jantar, depois ela sequer quer-te pagar um gelado ou uma coisa assim parecida, é diferente, tranquilo. Mesmo assim, eu acho que tu é que deverias pagar. Mas, pronto, isto para mim é muito importante, porque estás logo a dizer, olha, eu sou este tipo de homem, eu consigo tratar de ti, eu sou responsável pelas minhas decisões, eu convidei-te, eu vou pagar. Outra coisa que eu diria, só para acabar, importante, é que isto é um cheat test que às vezes as mulheres fazem, e eu acho que tu não deves deixar, na minha opinião, cada um pode ter a sua, que é, mesmo que ela esteja a tentar mudar os planos à última da hora, tu não deves deixar. Imagina, se vocês combinaram a ir passear a um certo sítio, a não ser que tu queiras, tu não vais agora jantar fora ali ou lá, só porque ela disse para irem jantar fora, em vez de ir andar a pé. Tu não vais mudar o restaurante só porque ela disse que não gostas desse restaurante, se vocês já tinham combinado ir àquele restaurante em específico. E ela agora, à última da hora, é para preferir ir ali, preferir ir à colar. Não. Tu és um homem, tu vais-te manter nos teus planos, e no máximo podes lhe dizer, ok, hoje vamos a este restaurante, já está marcado, vamos a este restaurante, e depois vamos ao próximo restaurante, se tu quiseres, eu vou lá contigo, no outro dia, se correr bem e tivermos um segundo encontro. Tal como às vezes, por exemplo, uma coisa que eu odeio e que nunca deixem fazer, nunca deixem fazer isto, é os encontros talvez, isto em inglês fica melhor, maybe dates. Ou seja, quando tu convidas uma pessoa para ir beber café, e dizes, olha, vamos beber café, ou então pronto, terça-feira, às x horas, está combinado. E ela, ah, posso te dizer só amanhã, ou depois de amanhã, ou então eu depois digo-te, babababababá. Não. O que ela está-te a dizer é que ela não está assim tão interessada, e vai ver se não arranja nada melhor para fazer. E pronto. Na minha opinião é, então tranquilo, não vamos combinar nada, porque eu não vou estar a perder o meu tempo a combinar uma coisa contigo, para depois do último adoro, dizer-me que não podes. E, diz-me quando tiveres 100% de certeza, de um dia e de uma hora. Isto é uma coisa que tu deves fazer. E outra coisa é que, tu como homem, a tua palavra, é das coisas mais valiosas neste mundo. Tu sês um homem de caráter e de valores, e a tua palavra ser a mais honesta e sincera, é das coisas mais valiosas neste mundo. Ou seja, se tu dizes uma coisa, tu vais cumprir essa coisa. Se tu dizes que, por exemplo, olha, bababababá falam, então olha, depois diz-me, depois tu diz-me, quando é que podes. E ela diz, está combinado, eu quando souber eu digo-te. Tu não lhe vais voltar a mandar mensagem, a dizer, olha, já sabes quando é que podes? Olha, já, então, já descobriste um dia. Não. Ela disse-te que te dizia quando podia. E o que isto quer dizer é que se ela não lhe mandar mensagem, ela não está interessada. Percebes? Se ela lhe mandar mensagem, vai estar interessada. E acredita que tu queres sair com o tipo de mulheres que dizem-te uma coisa e depois cumprem essa coisa. Eu prefiro sair mil vezes com uma mulher que me diz, olha, depois eu digo-te, ou depois eu ouvisse-te, e depois vem falar mesmo comigo, a dizer, olha, já saiu o dia X, já saiu o dia Y, e provavelmente elas não vão dizer diretamente, olha, já tenho um dia, mas mandam-te uma mensagem tipo, olá, tudo bem, como é que estás? E depois tu, como homem, é que tens que ir perguntar. Mas pronto, elas é que voltaram a iniciar contato contigo. Pronto, e isso é muito importante, é tu manteres a tua palavra, e não só com mulheres, mas com homens em geral e com todas as pessoas da tua volta em geral. A tua palavra tem um valor gigantesco se tu lhe deres esse valor, quando as pessoas começam a perceber que a tua palavra não tem valor nenhum e o que tu dizes não se cumpre, estás lixado em todos os aspectos, seja nas relações amorosas, seja em relações de amigos, seja em relações empresariais e em situações de negócios, a tua palavra é muito importante. Bom, acho que chega, espero que tenham gostado deste vídeo, diz-me se gostas deste tipo de conteúdos e este tipo, isto não é bem um podcast, porque eu tenho um microfone aqui, não tenho um microfone à minha frente, mas diz-me se gostas deste tipo de vídeos em que eu falo mais com vocês mais abertamente, sem muita edição, sou mesmo só eu a falar com vocês, de vez em quando pode haver aqui algum corte ou outro porque eu tive que fazer certas coisas ou um cão pode ter ladrado, mas, e diz-me algumas ideias e alguns temas que tu gostasses que eu falasse, até posso falar de certos temas políticos e pronto, até à próxima malta, muito obrigado por verem, fica para breve.